As imagens da câmera de segurança mostram o momento em que um deles chega mostrando a arma discretamente para uma das funcionárias. Ela sai do caixa e deixa o assaltante pegar todo o dinheiro. Depois, ele pega outros objetos na vitrine da loja e esconde em um casaco. Os dois saem tranquilamente do estabelecimento, colocando mais produtos dentro de uma mochila. A gerente da joalheria não soube informar o valor do prejuízo. A polícia civil está investigando o caso.